Senhorita Jennifer, é um prazer ver ela de novo por aqui. Ah, obrigada. E onde é que ele está? Eu acho que o seu Nicholas está no jardim praticando tai chi. Ah, é? E o que é isso? É pra relaxar. Bom, mas conhecendo ele, acho que nessas horas, o que ele mais precisa pra relaxar é ver a senhorita. Quer que eu a acompanhe? Não, 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 obrigado. Eu vou sozinha. Não tente decifrar as mulheres, Nando. Não, claro que não. Elas não funcionam sob as leis da lógica. Eu tô me dando conta disso. É a sua primeira namorada? E dá pra notar? Um pouco. Isso explica por que se apaixonou tanto e tão rápido. Isso é muito mal, né? Não, não. Olha, quando alguém ama, temos que dar tudo. Mas eu teria um pouco de cuidado com a Helena. Olá, Jennifer. Oi. Como vai, Diego? O meu pai tá ali. Ah, é? O Bruno já me falou que ele ia estar no jardim. Mas eu tô nervosa. Não se preocupe. O meu pai é muito legal. Obrigada, Diego. Não tem o que agradecer. Com licença. A vontade. Tio. O que aconteceu com a namorada do vovô? Acredita que eu não sei? Mas o que eu sei... É que ela é uma boa mulher. Meu amor. Meu amor. Você estava... Você estava aí. Me perdoa, Diego. Me perdoa, Diego. Jenny. Não sabe o quanto me dói saber o que você tem. E queria te dizer que comigo... Meu amor, por favor. Antes de continuar. Eu quero te pedir uma coisa. Bom, quero te pedir várias coisas. Sim, sim. O que você quiser. O que você quiser. Eu te amo muito. Eu também. E eu sei... Que você vai querer me ajudar. Sim, é claro. Claro. Eu quero que entenda... Que tudo o que eu preciso de você... É o seu apoio moral. Ter você por perto. E o seu amor. É. É que eu posso te oferecer os melhores médicos. Não, não, não. Por favor, Nico. Isso é justamente o que eu não quero. Mas por quê? Ué, porque eu já te disse muitas vezes. Porque se eu estou com você... É porque... Porque eu te admiro. Porque você é um grande homem. Eu não quero que você pense nunca que é pelo seu dinheiro. Eu nunca pensei assim. Além disso, são circunstâncias especiais, meu amor. Você precisa dos melhores cuidados médicos. Tá? Você pode fazer esse favor. Tudo bem. Obrigada. Obrigada. Tudo vai ficar bem, solzinho. Olha só que cena mais bonita, gente. Amiga. Com licença, com licença. Desde quando vocês são amigas? Ah, é que o culpado é o senhor. Não se lembra que... Eu? É, o senhor mandou eu falar com ela. E desde então, a gente virou melhor amiga de infância, sabia? É, é, é isso. Eu fico muito feliz com essa amizade. É? Bom, mas eu acho que o que me dá muito mais prazer... É vê-los juntos, seu amigo. Ana, você já sabe o que está acontecendo com a Jennifer? Já. Será que posso roubá-la um pouquinho? Eu queria falar coisinhas de mulheres. O senhor sabe. Mas só um pouquinho. Depois volta. Não demoro, meu amor. E você sabe a quem devemos a nossa reconciliação? Não. A quem? Ao seu filho, o Diego. Ele foi me ver na Chicago ontem à noite. Diego? Aham.